Você não tem responsabilidade de viver de acordo com o que os outros pensam que você deve realizar. Eu não tenho responsabilidade de ser como eles esperam que eu seja. Geralmente, se importar com as opiniões das outras pessoas, pode ser bom até certo ponto, pois, dependendo de quem você estiver conversando, elas podem conter conhecimentos valiosos que possam agregar em nossas vidas, mas focar nelas em excesso, a ponto de passarmos horas e horas pensando no que as pessoas podem pensar, pode nos deixar em agonia. Isso não é apenas potencialmente prejudicial, mas também desnecessário. Seja bem-vindo ao Mente Blindada. Neste vídeo explicaremos sete razões para não se preocupar com o que os outros pensam, com base em vários conceitos da psicologia e filosofia. 1. Você está entregando seu poder. No momento em que deixamos nossa alegria depender da validação de outras pessoas, entregamos o controle sobre nossos estados emocionais. Com essa atitude, é estimulante quando as pessoas nos admiram, mas quando não o fazem, ficamos tristes e irritados, especialmente agora, na era das redes sociais, onde muitas pessoas fazem da aprovação das outras pessoas o ponto central de suas vidas. A atenção positiva, então, se torna um requisito para a felicidade, que depende inteiramente dos caprichos daqueles que tentamos impressionar. Isso pode até se tornar um vício. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem mesmo conhecemos. Além disso, muitas delas têm opiniões que mudam o tempo todo, muitas vezes sem substância, ou são completamente ignorantes. Então, por que perderíamos nosso tempo tentando fazer com que gostem de nós? É provável que nem mesmo gostemos delas. O filósofo estoico Sêneca disse sobre isso. Quão louco é aquele que deixa a sala de aula com o espírito alegre simplesmente por causa dos aplausos dos ignorantes? Por que você se alegra em ser elogiado por homens que você mesmo não pode elogiar? 2. Está além do seu controle. O problema com a preocupação é que nossas mentes tentam controlar o incontrolável. As opiniões das pessoas não estão, em última instância, sob nosso controle. Então, não há muito que possamos fazer para impedi-las de não gostar de nós. Isso não significa que não podemos influenciar o que as outras pessoas pensam. Como uma variação da dicotomia do controle, um conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William Irvine propôs a tricotomia do controle. A dicotomia do controle, conforme apresentada por Epicteto, faz uma distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão. A tricotomia do controle, no entanto, oferece três categorias. As coisas sobre as quais temos controle completo, as coisas sobre as quais não temos controle algum e as coisas sobre as quais temos algum, mas não completo controle. As opiniões das outras pessoas se encaixam nas segunda e terceira categorias. Em alguns casos, não há nada que possamos fazer sobre o que os outros pensam. Por exemplo, não podemos mudar o que alguém nos disse no passado, e não podemos mudar a desaprovação de nossos pais, amigos e parentes por nós, quando não podemos mais falar com eles devido ao falecimento de algum deles. 3. É um reflexo deles, não seu. Muitas vezes, a maneira como as pessoas agem e tratam outras pessoas, reflete diretamente nelas mesmas em como se sentem. Quando encontramos hostilidade, indiferença ou tristeza, como resposta às nossas ações, ou até mesmo à nossa mera presença, nem sempre é pessoal. Além disso, essas pessoas podem estar expressando partes do inconsciente delas sem perceber. O psiquiatra suíço, Carl Jung, chamou esse fenômeno de projeção. Jung acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesmas nas partes inconscientes da mente, que formam o que ele chamava de sombra. Uma consequência disso é que reconhecemos inconscientemente nos outros o que reconhecemos em nós mesmos. Como não gostamos nos outros do que não gostamos em nós mesmos, segue-se uma reação emocional adversa. A Psychology Today descreve a projeção da seguinte forma, e citou, Desconforto inconsciente pode levar as pessoas a atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa, para evitar confrontá-los. A projeção permite que o traço difícil seja abordado sem que o indivíduo o reconheça completamente em si mesmo. Jung afirmou que as projeções transformam o mundo em uma réplica de nosso rosto desconhecido. Todos vemos o mundo através de uma lente única, e o inconsciente desempenha um papel significativo em como nos relacionamos com nosso ambiente. Sabendo disso, podemos colocar as opiniões das outras pessoas em perspectiva e entender que nem tudo é, necessariamente, uma implicância com nós, mas sim um reflexo do que essa pessoa sente dentro dela mesma. 4. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a entender a insignificância de nós mesmos. Podemos nos experimentar como o centro de tudo porque o vemos exclusivamente através de nossos olhos, mas concordamos que não somos o centro de tudo. 5. Então as opiniões das outras pessoas são de fato reais. Mas se todas as pessoas têm mentes comparáveis à nossa e estão tão imersas em seus problemas quanto nós, provavelmente elas não estão pensando em nós tanto quanto acreditamos. No entanto, existem muitas pessoas que ainda estão tão ocupadas se preocupando com o que os outros pensam delas, que não tem tempo para olhar nem para as próprias pessoas que tentam impressionar. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e erráticas, e nossos erros são rapidamente esquecidos, juntamente com todas as vezes em que impressionamos alguém. Assim como Marcos Aurélio disse, tantos que foram lembrados já foram esquecidos, e aqueles que os lembraram já se foram. 5. Destruindo a autenticidade Se preocupar demais com o que os outros pensam, fará de você uma ovelha seguindo ansiosamente o resto do rebanho. Se você fizer o que as outras pessoas querem que você faça, você estará vivendo de acordo com as expectativas e ideais de outras pessoas, e não suas próprias. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho que muitas pessoas carregam. Ele faz uma distinção entre a moral dos senhores e dos escravos. Aqueles no topo são os de vontade forte que criam valores e regras. Os muitos na base, o rebanho, seguem, mas ao mesmo tempo se opõem a seus opressores. Mas em vez de subir ao topo, aqueles com uma moral de escravo, querem que os outros estejam em seu nível, ou seja, entre os outros membros obedientes, medíocres e uniformes do rebanho. Uma vez parte da massa, eles esperam que você seja igual a eles. Se você se destacar, o rebanho o verá como mal. Se agir em conflito com as convenções, você até pode ser considerado perigoso, pois as pessoas geralmente temem o que é estranho e desconhecido. No interior do grupo, a conformidade é uma virtude e a autenticidade é uma ameaça. Nietzsche insta seus leitores a não serem nem mestres nem escravos, mas transcender esse sistema completamente e se tornar uma pessoa autêntica e autorealizada. Somente podemos alcançar a grandeza se ignorarmos as opiniões do rebanho e suas virtudes pré-estabelecidas e forjarmos nosso próprio caminho sem pedir desculpas. 6. A vida é curta Uma pesquisa com 2 mil adultos britânicos chamada National Worry Audit, que significa Auditoria Nacional de Preocupação, revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha passam cerca de 6,5 anos de suas vidas se preocupando. Muitas dessas preocupações dizem respeito direta ou indiretamente às opiniões das outras pessoas. Um exemplo disso foi que, diariamente, 28% das pessoas se preocupam com sua aparência, 21% se preocupam com o que vestir e 17% com o odor corporal. A expectativa de vida média dos brasileiros é aproximadamente de 80 anos, o que significa que eles passam 8% de suas vidas se preocupando. Se essas pessoas simplesmente parassem de se preocupar com o que os outros pensam, teriam cerca de 2 anos adicionais para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Mas ainda assim, mesmo que 80 anos pareçam bastante tempo, olhe para a sua vida e veja como o tempo tem passado rápido, ano após ano. Além disso, lembremos também que muitas pessoas morrem jovens, pois a vida humana é frágil e pode ser levada em um piscar de olhos e que seria um tremendo desperdício de energia gastar essa existência curta e vulnerável se perguntando o que as outras pessoas pensam de nós. Portanto, a volubilidade e a brevidade da vida podem ser um lembrete poderoso para eliminar esse hábito destrutivo. Assim como Sêneca escreveu, Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre, não se importa com a sua fragilidade, com quanto tempo já passou por você sem você perceber. Você desperdiça o tempo como se você o extraísse de um suprimento copioso e abundante, embora todo o dia aquele que você concede a uma pessoa ou coisa seja talvez o seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. 7. Você se conhece melhor do que ninguém. Embora outras pessoas possam lhe dar perspectivas valiosas sobre seu comportamento, a pessoa mais conhecedora de você é você mesmo. Não importa o quão próximos fiquemos uns dos outros, nossas mentes permanecem em um espaço privado e frequentemente não se assemelham completamente ao que mostramos ao mundo. O modelo da psique de Carl Jung diferencia várias partes. A persona, o ego, o self, a sombra e o ânimos. Dessas partes, a persona é o que mostramos ao mundo, apenas uma camada fina do self. Ou, como Jung colocou, uma espécie de máscara projetada para fazer uma impressão definitiva nos outros e, por outro lado, para esconder a verdadeira natureza do indivíduo. Algumas pessoas podem ser bastante intuitivas e enxergar através das rachaduras de nossas máscaras. Além disso, podem perceber comportamentos sobre nós que nem mesmo estamos cientes, mas eles nunca podem ter certeza sobre nossos verdadeiros motivos, segredos e traços de personalidade ocultos, porque esses são reservados apenas para nós mesmos. Portanto, os pensamentos das pessoas sobre nós com base no que elas percebem, frequentemente não se alinham com o que realmente somos. Portanto, o feedback que recebemos dos outros pode ser útil, mas a verdade está escondida em nós mesmos. Lá no fundo, só nós mesmos sabemos o que queremos e quanto mais fiéis a isso permanecemos, mais autênticos nos tornamos e menos nos conformamos ao que as outras pessoas querem que sejamos. Espero que você tenha gostado deste vídeo e procure viver uma vida sem se importar com o que os outros pensam sobre você. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no canal. Também estarei deixando dois vídeos aqui que talvez você tenha interesse em assistir. Se cuide e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho